Leonardo Silva Revisorio 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 Leonardo Silva Revisorio 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 Leonardo Silva Revisorio 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 Cadê? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E... oh, já apareceu. Na verdade, acho que a minha história tem a ver um pouco dessa primeira imagem que vocês veem aí. Eu comecei a emigrar, na verdade, com os meus três meses de idade. E o primeiro contato que eu tive feminino, claro, o primeiro contato feminino que eu vou ter, é claro, vai ser da minha mãe, não é? E... E é claro, e... Depois tive que fazer a primeira imigração, como disse anteriormente, do Cambuengo para Luanda. E nós, nove meses passaram-se e tive que emigrar novamente, voltando para o Cambuengo. E lá começou o espaço e eu poder realmente ser hoje o Simão, o Oss, que está aqui. E, graças a esse percurso, ajudou-me também chegar até aqui onde eu estou, que é o Tedes. Na verdade, eu fui descobrindo um pouco do conceito que eu aprendi nessa localidade onde eu vivi, que é no Cambuengo, em ser realmente hoje o Oss. Indo um pouco para a história. E, na verdade, quando volto a Luanda novamente, encontro a questão. Eu não sei. Eu acho que vocês poderão me ajudar. Qual é a diferença que existe de ser uma família humilde e de ser uma família pobre? Eu não sei se é igual ou existe uma diferença. Mas só sei que eu era de uma família pobre, que nada podia cobrar dos meus pais. E eu tinha, por mim mesmo, dar avante a minha vida. Não é? Assim sendo, preferi realmente... E através... Olha lá, um segredo. Não é para encontrar lá fora. E isso tudo, graças a Deus também, por eu ter começado a minha vida sexual muito tardiamente. Talvez, senão nunca estaria aqui. Por quê? Porque eu tinha o interesse, tendo começado a minha vida sexual tardiamente, decidi querer aprender sobre sexo, sexualidade e VH-Sida. E isso me ajudou realmente para chegar aqui. Foi graças a ter começado muito tarde. Se começasse cedo, claro, não estaria aqui, não é? Então, agora um pouco mais do meu percurso. Eu era de uma família realmente, uma família muito humilde, feliz. E por ser uma família feliz, a certa altura notei que meu pai, que era funcionário público, deixou de ir ao serviço. A minha mãe, nós tínhamos uma vida normal, brincavamos normal, mas nesse dia disse que não podia sair fora de casa. E, claro, como era criança, era inocente, não sabia o que estava acontecendo, não é? Assim sendo, então havia... Me parecia que era o Natal que chegava um pouco mais cedo, mas afinal não se tratava do Natal. Via foguetes e bombas, achava que era aqueles foguetes, mas não se tratava disso. Era um pouco desse percurso dos conflitos armados e tive que emigrar novamente. Mas não é aquelas viagens para ficar no hotel, como o outro disse aí, né? Que nunca vi um hotel, mas tinha que ir, aprender um pouco esse contato com a lavra, esse contato com o campo. Apóstolamente a Luanda, esse todo o percurso, e decidi realmente fazer algo que hoje me identifica, essa foto, que é fazer o voluntariado. O voluntariado, um pouco de mim, que tem a ver um pouco de mim, me possibilitou realmente eu conhecer muitas pessoas, e essa felicidade também de ter conhecido muitas pessoas mas também fica cada vez mais dentro de mim um pouco dessa questão em ver muita gente aqui que realmente se interessam em realmente contribuir para o bem das suas comunidades. Eu não faço só voluntariado, serviço de voluntariado em Angola. Esta primeira imagem é em Capitão, passa publicidade, que é uma comunidade considerada pobre, e, mais uma vez, pude também dar um pouco do meu contributo no sentido de deixar um pouco dessa marca a nível da África. Aqui é a mesma localidade, na verdade, de Capitão, e melhor passar porque tem a ver com o mesmo evento. Me parece que já essas crianças, por exemplo, essa criança que está aqui é uma criança que, por sinal, ele também falava português, eu não sei porquê, e a primeira palavra que ele me diz em português é obrigado. Ponto final, já não sabia mais nada. Mas onde é que aprendeu? Não, ouvi na televisão. Ok, tudo bem. Além de Capitão, já fiz serviço de voluntariado em vários outros sítios também, em Angola, como é óbvio, não é? Então, é um pouco desse espírito, na verdade, essa pouca responsabilidade que vem de mim mesmo, em eu ter pensado assim, como eu não conseguia progredir academicamente, então tinha que progredir socialmente. E, progredindo socialmente, achei o serviço de voluntariado, um pouco esse lado do associativismo, no sentido de poder realmente dar o meu contributo para ajudar a minha comunidade e as pessoas que realmente necessitam muito mais além de mim. E, claro, muitos poderão perguntar, mas como é que uma pessoa... E isso foi um pouco do conflito que eu tive com a minha família, que os primeiros que me discriminaram é a minha própria família. Mas como é que você dá o todo do seu tempo a um trabalho que no final do dia não tem retorno? E a família estará a cobrar sobre isso para colocar alguma coisa para o jantar? E eu fiz o teste em uma semana. Claro, já tentei tudo, só nunca fui zunguero. Já tentei vender as bolachinhas na porta de casa. Mas achei que não é aquilo que eu queria. E eu fiquei doente em uma semana, desligar-me totalmente desse mundo. E eu achei que, de preferência, ficar aí, onde eu realmente, mesmo não tendo retorno financeiro, me sinto bem. E os frutos de todo esse sacrifício, se alguém poderia dizer, veio por si próprio o mérito quando as pessoas foram realmente acreditando naquilo que eu fazia. E surgiram as primeiras viagens, as viagens propriamente ditas, não é? Claro, o passaporte, para mim, nunca constituía um documento que podia fazer parte de mim. Porque daqui para o Cambuengo, novamente, não conseguia. Como é que eu podia sair fora da Angola? Era impossível, não é? Mas depois surgiu essa oportunidade de fazer as primeiras viagens, e realmente ficar num hotel e realmente contribuir um pouco mais essa experiência, essa troca de experiência com o outro lado do oceano. É claro que nós importamos tudo do Brasil, desde o cabelo, desde a música, um pouco do samba, um pouco do futebol, mas o que eu importei do Brasil e um pouco dos americanos é essa ideia da partilha, essa ideia da responsabilização social. Que, como cidadão lusófono, não se limitar somente naquilo que é realmente o nosso conhecimento individual. expandir um pouco desse conhecimento e partilhar com os outros. Então, fui aos Estados Unidos, que nunca foi sonho ir aos Estados Unidos, mas fui lá. Então, voltei e decidi criar, através de um grupo de amigos, um grupo de jovens que nos identificamos com o Angola Voluntário, para trazer um pouco desse lado da experiência, o voluntariado no seu verdadeiro sentido da palavra. Através da prática e através da teoria, que é o conceito didático do voluntariado. Um pouco pensar que, independentemente das nossas afiliações religiosas, partidárias, não podemos ser todos economistas, não podemos ser todos políticos, mas cada um ao nosso nível, e um pouco dessa minha voz, utilizando esse um pouco da minha voz, e esse contato entre as pessoas, permitir com que as pessoas, a seu nível, nas suas comunidades, possam realmente fazer alguma coisa que beneficie a sua própria comunidade. Normalmente, há aquela ideia de que os jovens não pensam, estão preocupados mais com coisas fúteis, e aí vem um pouco das nossas amigas que passaram cá, o exemplo que trazeram, isso significa que não estou sozinho nesse barco. E podemos fazer esse link, um pouco do meu conhecimento, do vosso conhecimento, para realmente fazer uma coisa que possa realmente mudar, não só as nossas comunidades, o nosso país e, quizá, o mundo, não é? Porque nós não somos donos dos nossos pais, não é? Então, nós fomos nascidos pelos nossos pais, mas que, na verdade, a sociedade, o país, o mundo, precisa de nós, do nosso contributo. Não podemos somente ficar naquele aspecto da crítica, não apontando as soluções. E eu encaro o voluntariado, no verdadeiro sentido da palavra, que é um pouco desse aspecto da responsabilidade social que nós temos com a sociedade. Hoje, constituído o Angola Voluntário, estamos preocupados a trabalhar com vários tratos da sociedade, principalmente crianças, como vocês veem aí nas imagens, tem outras. Dentre várias outras atividades, mesmo até se fazer de palhaço é muito importante, quando queremos realmente fazer alguma coisa, que possa uma ou outra terceira pessoa se sentir feliz, sentir que realmente existem pessoas preocupadas com o seu bem-estar. E esse outro colega é um da Arábia Saudita, que realmente foi o mentor dessa pintura toda e tudo fruto para beneficiar aquelas crianças da cidade de Capitão. Essa imagem muitos de vocês poderão reconhecer, essa foi a iniciativa da Rádio Nacional da Angola, que quem liderou é o Paulo Tonete. Eu me envolvi, nós, como Landa Voluntário, nos desenvolvemos na íntegra. Claro, um pouco desse contributo, para não ficarmos somente um pouco, levar essa imagem no exterior. Então, o nosso calor também, no sentido de contribuir com aquela problemática que tivemos com as cheias do Moxico e outras províncias do nosso país. isso foi um pouco da imagem, realmente, do trabalho que tínhamos que fazer, não é? E hoje também estamos preocupados em levar a nível das escolas, porque muitos dos angolanos que estão aqui poderão concordar, que nós, os estudantes angolanos, nos limitamos somente no curso que estamos a fazer, mesmo até os universitários. E eu trago um pouco desse conceito do voluntariado estudantil, que é, a nível das escolas, os diretores das escolas, o próprio Ministério da Educação, e fazer com que os alunos não se limitem só no curso, ter a noção do aspecto social, porque muitos estudantes, nós, os estudantes, se estamos a estudar jornalismo, esse é o jornalismo, ponto final, não sabemos mais nada de cultura, de política. Então, é trazer um pouco desse lado, com que os alunos tenham um pouco de conhecimento daquilo que é a sua realidade, que o rodeia. Então, esse é um desafio também, que faz parte de um dos projetos que temos em carteira, no sentido, realmente, de responsabilizarmos os estudantes, o vínculo escolar com a sociedade. Não sei se tenho mais quatro tempos, mas penso que ainda tenho tempo para poder realmente digerir um pouco dessa minha experiência. Além desse projeto da responsabilidade com as instituições de ensino, também pensamos em trabalhar com lares de beneficência. Nesse caso, me refiro ao lar do Volgo do Padre Horácio, do Centro Arnaldo Janssen, é um pouco levar do conhecimento àqueles jovens, àqueles adolescentes, no sentido de levar um pouco a informação à vida. Porque eles, no futuro, quererão, sem sombra de dúvida, constituir família e seguir as suas vidas. Então, o aspecto em levar um pouco do lado da motivação, o lado da responsabilidade daquilo que... o seu papel na sociedade. Então, nós, eu e os amigos e as amigas que estão cá, também temos essa responsabilidade de o fazer. Assim sendo também uma forma de lançar o apelo, como o meu tempo escasseia mesmo, que a responsabilidade não é só minha, a responsabilidade não é só vossa, a responsabilidade é de todos nós. E não adianta somente nós criticarmos, temos que criticar e apontar soluções. Isso será uma das formas de realmente contribuirmos cada um ao nosso nível, independentemente do nível acadêmico, para o bem das nossas sociedades. Por último mesmo, agradecer a todos vocês que puderam ouvir um pouco dessa minha experiência. É uma experiência muito grande. Aos organizadores que permitiram... Aos organizadores, e a duas pessoas que estão nessa sala, que é o Quiluns, que apresentou o prostituto cognitivo, que permitiu, realmente acreditou em mim, achou que tinha ideias que poderiam ser interessantes para serem compartilhadas convosco. à Open Society e um pouco do governo americano, que possibilitaram também esse conhecimento do voluntariado e para trazer para todos vocês um bem-ágio voluntariado e que pudemos contribuir todos juntos.